Fala, mano! Beleza, irmão? Olha o óculos escuro! Você tá doidão aí, mano? Como é que você tá, velho? Olha o doidão! Responde o que eu tô falando, vagabundo! Eu acho que esse cara tá meio maluco, maluco aí, velho! Ele tá quietinho e tal... Mas, galera, vai deixando seu like, se inscreve no canal do meu amigo e meu, beleza? Bebê maluco, que é no GTA! É, e nós estamos de blog, tá? Olha lá, esse maluco aqui tá... Ele tá com o colar muito bonito, ó, com esses colos muito bonitos, o colar muito bonito, mas não fala comigo! Oi, maluco! E aí, os caras? Beleza? Aqui! Olha a sua bicicleta desse cara aqui, bonita! Vamos roubar pra nós, vai, vai, vai! Sai, bicicleta, meu amigo! Sai! Sai! Sai, vai, vai, vai! Corre, 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 corre! Ah! Tô vivo! Ele tá te batendo, amiguinho, ele tá te batendo! Não é a bazooka de nem, amigo! Toma! É isso aí, amigo! Agora a gente tem essa bicicleta muito bonita! Essa bicicleta é minha! Cuidado, Carla! Você... Você tá com a cara na corrente! Não! Deixa eu pegar a bicicleta! Eu tô morrendo! Você tava com a cara na corrente da bicicleta, bebê maluco! Aqui, bebê, qual é o seu nome? Joãozinho, um, dois, três! Joãozinho, um, dois, três? Mas... Mas... Mas você... Você... Você joga o quê? Jogo... Mais ou menos! Minecraft? Joga Minecraft? Joga Minecraft! Joga Minecraft! Meu Deus do céu! Esse bebê não é um tanto quanto desado! Mas tudo bem! Agora, bebezinho, a gente vai ter que fazer o seguinte! Vamos ter que procurar o Venom! Ah! O Venom! Corre, bebê maluco! Corre! Venom! O que você tá fazendo aí, senhor? Eu tô procurando dois bebês pra comer cérebros! Ai, caramba! Como, 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 como? Meu Deus! O Venom! Eu não quero! Eu não quero! Olha que você... Eu não quero falar com você! Eu ouvi que você estava conversando com outra criança! Você é muito maluco! Eu sempre vi isso! Ei, quero o celular! Você quer o celular! Não, não quero! Toma, Venom! Toma o celular, garoto! Meu Deus do céu! Vai explodir! Vai explodir! Volta aqui! Meu bebezinho! Meu bebezinho tá em frente! Ele tá hipnotizado, meu amigo! Ele tá hipnotizado! Meu Deus! Eu vou falar com ele! Pronto! Aqui, ó! Pronto! Não, vou deixar você fazer! Ah, toma, criança! Toma! Venom! 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 Ai, que que foi? Ele tá hipnotizado! Bora zoar ele, Venom! O que nós podemos fazer? Você tá? Cuidado! Cadê ele? Tá vendo? Olha só, Venom! Já que o bebezinho não quer ser meu amigo, eu queria saber se você quer ser o meu amigo, Venom! Eu quero ser tanto seu amigo que eu quero te dar um carro de presente! O que que você acha? Nossa! Eu sempre quis tão claro! E você acha que eu posso ter uma namorada? Nossa, Venom! Onde que você desenrolou toda essa malemolência? Caramba, tá! Eu aprendi nas ruas! Uau! Você é muito malemolente! Você é treinador! Com a minha amiga Amy Rose! Amy Rose! Siga-me, garoto! Eu tô te seguindo, abobado! Amy, você é mesmo namorada do sonho? Ah, é a Amy alguma coisa! Eu queria desenrolar uma namorada pra mim, Venom! Mas você quer uma namorada? Sim, eu queria! Uau! Entra aí! Entra aí! Entra aí que vamos... Que constante! Entra aí que vamos contar a namorada! Atropela ali, meu bebê! O bebezinho, nossa amiga! Ela está ali! Só de brincadeira! Vai! Está nas ruas! Vai! Vai! Atropela! Atropela! Ah! Tchau, mudinho! Eu que não quero... Eu que não quero ser seu amigo, hein! Nossa, mas é só de gastação! Ele é mudinho, é! É! Ai! Pera aí! Eu não sei muito dirigir... Não vai me chamar de barbeiro, né? Você é muito barbeiro, Venom! Ô, Venom! Não me mata, tá bom? Não me mata, Venom! Não me mata! Eu vou te levar a um lugar secreto! Te leva a um lugar secreto, então seguro, tudo bem? Tá bom! Vamos! Nossa, Venom! Você abriu a depuragem! É isso! Estamos voando! Eu vou morrer! Pula! Garoto! Agora você vai ver... Eu tenho uma surpresa bem aqui no heliporto! Vem no heliporto! Eu tenho palaté! Eu tenho palaté do desgraçado! Olha! Olha o jeito que você fala comigo! Vou te derrubar! Daí você vai ver, garoto! Eu tenho palaté... Não, 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 não! Olha! Olha! Mais um pra lista! Agora você está enterrado, garoto! Sabe o que eu vou fazer agora? Vou botar o simbiote em você! Deixa eu pegar aqui! Vamos botar o simbiote nesse garoto! Ah, que bem! Simbiote! Aqui, ó! Pronto! Pronto! Estou botando simbiote invisível e imaginário no garoto! E agora você vai ter o pior dia da sua vida! Ou melhor, né? Toma! Seu garotinho! Ah, eu sou muito mau! Nós somos bebê Venom! Eu vou me vingar daquele Venom, filho da mãe! Que me transformou no bebê Venom! Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo! Muá! Aonde está aquele miserável? Toma, bazucada! Errou que você! Bebê venenão! Criei um monstro! Criei um monstro! Não acabe comigo! Eu sei que seu ponto fraco é o fogo! Então, toma! Não! Socorro! Não! Socorro! Espera, espera! Calma, 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 calma! Calma! Eu me rendo! Eu me rendo, bebê Venom! O problema é seu! Eu quero vingança! Vou andar de moto! Vou roubar as pessoas e matar todo mundo que eu puder! Arrancar cabeças e olhos e pulmões e pâncreas! E tudo que tiver de bom! Toma aqui! Toma! Toma tiro, miserável! Vai lá! Toma! Toma aqui! Granada! Explode de tudo! É isso que eu gosto! Venom, você morreu ou não morreu? Morre agora, Venom! Toma! Não fico no caminhão da sadia, não! Não! Ondeio o Kali! Você morreu no caminhão da sadia! Odeio o Kali de frango! É um ponto fraco! Prefiro batata e Kali de boi! Este vídeo é um oferecimento Freeboi! Deixe seu like, se inscreva e confere o canal do Venom e do Bebê Mudinho! Até a próxima! Ai, estou sofrendo! Toma! Valeu! Tchau, 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 tchau!